Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde, sensacional. Tem também para as crianças acima de seis anos. Isso mesmo, acima de seis anos, uma ou duas aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, um lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora para o vídeo agora. Vem tomar um café comigo. Cara, o coronado já era para eu ter cravado há muito tempo. Vocês estão pedindo, crava o coronado aí. Cara, eu não tenho mais o que falar, tá? O contrato não está assinado, mas já está tudo certo entre Corinthians e coronado. Tudo certo. Ele vai ter o maior salário do Corinthians. Igor Coronado vai ter o maior salário do Corinthians. Ele vai ganhar... O que o Corinthians está gastando? O Corinthians vai gastar em salário com o Pedro Raul? Em cinco anos, o Corinthians vai gastar em cinco anos com o Corinthians vai gastar em dois com o coronado, tá? Aliás, é uma pergunta para deixar vocês de... Assim, duvidoso. O que é melhor? Pagar 45 milhões e meio de reais em dois anos para o Igor Coronado ou pagar 45 milhões e meio em cinco anos para o Pedro Raul, hein? O Corinthians está gastando bem, velho, tá? O Corinthians está gastando bem. Então, só para vocês terem uma ideia, tá? Só para vocês terem uma ideia, olha o pessoal falando desse vale o investimento, tá? O Igor Coronado vai ter o maior salário do elenco do Corinthians. Ele vai ganhar mais de um milhão e meio, um milhão e seiscentos, um milhão... Quase chegando a um milhão e setecentos. Entre um milhão e meio e um milhão e setecentos, tá? Ousa dizer que é o maior salário porque o Yuri Alberto hoje acho que ganha um milhão e meio, tá? Mais ou menos um milhão e meio. Então, ele vai ter o maior salário. Cássio não ganha isso, Fagner não ganha isso e nenhum outro jogador do elenco ganha isso, tá? Então, ele chega com muita moral, o nosso querido Coronado, tá? Espero que dê certo, tá? Eu acho que pelo alto investimento tem que dar a camisa 10 para ele. Enfim, é o que eu penso em relação ao Coronado, tá? Eu acho que ele tem duas posições para jogar ali. Ou no meio centralizado ou aberto na esquerda. E aí vai depender... Acho que vai dar uma... Vai dar uma... Uma... Algumas opções interessantes para o Antônio Oliveira, tá? Por quê? Por exemplo, se o Antônio Oliveira jogar com... O Antônio Oliveira pode jogar com o Yuri aberto na direita, Garro centralizado e o Coronado aberto na esquerda com o Pedro Raul de centroavante, tá? É uma opção. É uma opção. E o pessoal falou, se ele resolver, tá justo. Tá? É muita grana, mas... É que também, né, velho? O futebol é assim. Se ele der errado, nós vamos sentar a lenha. Porque nós estamos falando de um jogador caro. Se der certo, nós vamos elogiar. Valeu, investimento, tudo. Eu acho que... O Highlander tá falando, eu concordo. Eu acho que ele vai casar bem com o Garro. Pelo que eu estudei, né, do Coronado. Porque se eu falar pra vocês que eu vi o Coronado jogar, que eu conheço tudo de coronhada, eu não entendo, entendeu? Eu não entendo de coronhada, tá? Se eu falar isso pra vocês, eu vou estar mentindo. Mas o que eu penso em relação ao Coronado, ele tem um estilo bem diferente do Garro, tá? O Garro me lembra o Alex, camisa 12. Campeão em 2011 e 2012 pelo Corinthians. E o Coronado, o Coronado, ele já é um meia mais parecido com o outro Alex. O Cabeção, que jogou no Palmeiras, Curitiba, Fenerbaix, que já é um meia que gosta de carregar a bola e tá driblando na área. Então, eu acho que pode casar muito bem, tá? Muito bem. E aí você pode usar o Garro na direita. Olha só as opções. Você pode usar o Garro na direita, o Coronado centralizado, o Wesley na esquerda e o Iroberto lá na frente. Pedro Raul como opção. Ou você pode usar o Coronado na esquerda, o Garro centralizado, o Mosquito ou o Iroberto na direita e o Iroberto lá na frente. Isso vai dar algumas opções aí pro Corinthians, a mais, e pro Antônio Oliveira. O que eu gostaria, o que eu gostaria no Corinthians é que o Corinthians contratasse dois atacantes, tá? E o Garro passasse a ser um segundo volante. porque, por exemplo, o Corinthians jogou o primeiro tempo contra a portuguesa no 4-1-3-2. Linha de quatro, Ranieri primeiro, depois o Corinthians jogou aqui, aberto na direita. Jogou com o Garro, Maico, Wesley, e lá na frente Pedro Raul e o Iroberto. se você tem o Garro nessa formação, você tira o Maico e coloca o Garro. Entendeu? E aí você pode pôr também do lado esquerdo o Coronhada, né, e joga alguém pro lado direito. Cara, eu, se o Corinthians compra mais um atacante fera, pelo menos mais um, o Garro pode virar um segundo volante e ele tem capacidade pra isso. Aí você pode falar assim pra mim, pô, Sérgio, já tá querendo inventar? Não, cara, o Zé Rafael era um meio atacante no Bahia e chegou no Palmeiras atuando como meio atacante. Não vou nem buscar lá atrás o Rincón, que era um meio atacante e virou o maior segundo volante que eu vi jogar com a camisa do Corinthians. Nos meus onze, tá, se eu, eu, quando eu monto os meus onze, o Rincón é titular do Corinthians, nos onze, nos onze jogadores do meu Corinthians de todos os tempos o Rincón é titular. tá, eu acho, eu penso que dá pra jogar, dá pra jogar com o Garro de segundo volante, só que aí você precisa contratar um atacante melhor lá na frente. Você fecha o meio campo com Ranieri, Garro e Coronhada e lá na frente, né, três atacantes. Aí você tem Yuri Alberto, enfim, mais dois, Wesley, mais um, tem tudo isso. Mas eu, eu acho que dá pra jogar assim, tá, porque o Garro, ele já mostrou que não é aquele meia sonolento, aquele meia que dorme, aquele meia que não tem pegada, igual é o Rojas, por exemplo. o Garro, ele tem garra, ele vem buscar o jogo, ele cai pra direita, ele vai bem até na esquerda, cara, é muito bom. Essa aí, né, parabéns aí à diretoria corintiana que acertou nessa contratação, trata-se de um jogador que o Corinthians vai, vai ter o retorno técnico do investimento que fez, não foi barato, mas vai ter, vai ter retorno técnico com certeza. Olha só, o Pedro Raul ganha pouco mais de 700 mil reais por mês no Corinthians. O Corinthians assinou um contrato com o Pedro Raul até o fim de dois mil e vinte e oito, tá? Primeiro, tá? Primeiro. Nós estamos falando de um centro avante que o Corinthians está pagando pouco mais de 700 mil por mês pra ele, tá? Dividido. Metade é CLT, metade é direitos de imagem, tá? Se você multiplica isso por, né, cinco, né, que ele vai ficar até dois mil e vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, até o final de dois mil e vinte e oito. O Corinthians está pagando a Pedro Raul e vai ter que pagar, a não ser que venda o Pedro Raul no meio do caminho, que eu acho difícil. Agora, o Corinthians fechou um pacote Pedro Raul de quarenta e cinco milhões e meio, tá? Eu, é, eu não tenho nada contra, né, você pagar um salário de setecentos mil para um jogador, a não ser sendo um jogador titular, que seja top, beleza. É, o que eu não aceito é você fazer um contrato com Pedro Raul até o final de dois mil e vinte e oito, tá? por quê? Não, eu, sabe quando, quando eu peguei a informação do salário, eu falei, agora eu vou lá fazer a conta, né, pô, dois anos de contrato, três anos, vou multiplicar aí, né, por trinta e seis, tal, enfim, por trinta e nove, né, com décimo terceiro, vou fazer uma conta aqui. Aí eu olhei, dois mil e vinte e oito, caramba, aí eu olhei de novo, aí depois que eu fui gravar o vídeo, eu falei, será que eu vi certo? Ó, tô falando por Deus, hein, cês sabem que eu não minto. Eu pensei comigo, será que eu vi certo? Eu vou ver de novo, meti um Google lá, caramba, é dois mil e vinte e oito mesmo. Cara, sinceramente, eu acho que não precisava fazer um contrato até o final de dois mil e vinte e oito, entendeu? Eu não tô aqui só pra criticar, não, elogiei bastante a contratação do Antônio Oliveira, então vamos torcer pra que dê certo, tá, dê certo e que o investimento do Pedro Raul venha a ser um investimento realmente que valeu a pena, porque nós estamos falando aí de muita grana, tá? O Corinthians tá gastando de salário com salário e imagem, né, CLT e imagem, porque se não amanhã vem, é mentira, Samir, é mentira essa história do salário, porque eles, o cara vai, o cara vem na consciência dele, eu vou falar só o salário CLT e vou falar que o jornalista tá mentindo, o salário CLT, ele vai falar 350 pau, na verdade ele, entre aspas, não tá mentindo, mas ele sabe que não tá falando toda a verdade, então não vem, eu já vou, eu tô separando, é 350 pra cá, pra lá, é o salário dele, tá? Até mais, viu? Tô dando uma colher de chá, é até mais, tá? Agora, o Corinthians tá pagando 45 milhões, 45 milhões de salário, mais 25 milhões de reais, mais 25 milhões de reais, porque pagou 5 milhões de dólares ao Toluca, pra tirá-lo do time mexicano. é um investimento de 70 milhões de reais, entendeu? 70 milhões de reais é o que vai custar o Pedro Raul o preço final do jogador, tá bom? Então é isso, tá? A gente é, eu queria trazer essa informação pra vocês, espero que dê certo o Pedro Raul, tô torcendo pra isso, é um centroavante, não precisa ser nenhum Ronaldo Fenômeno, mas se marcar gols, né? Já ajuda aí e faz valer a pena esse investimento, tá? Tá?